O que é o Brasil? Ele plantou a semente do futuro É o pulso firme nesse tempo turbulento Está fazendo um Brasil pra todo mundo Mas felicidade é construção que leva tempo Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Reeleger Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Reeleger Fernando Henrique, presidente Reeleger Fernando Henrique, presidente